E vocês sabem, né, que o Canal Ideal tá sempre atento do que tá acontecendo aqui por Chancherê. Se você ainda não conhece, fica aqui uma dica. Eu e o Eder já conhecemos, não sei se tu conhece, né? Conheço, já fui lá, inclusive. Parabéns. Acho que Chancherê precisava também de um espaço assim. Legal. Gente, nós estamos falando da Meltz Gastrobar. Inaugurou recentemente aqui em Chancherê e é um espaço muito legal, muito legal mesmo. Se você gosta de cantar, por lá tem karaokê. Já se aventurou no karaokê deles? Não, assim, chega a um certo ponto que eles bloqueiam, né? Mentira, sou eu mesmo. Na verdade, é a minha mulher que não deixa eu cantar pra não fazer tanto fiasco. Mas é legal. Mas o segundo chefe Padu, que ele já esteve aqui conosco aqui no podcast, tem que ir. É praticamente assim, é um batismo. Sabe o que faltou pra mim? Faltou mais álcool aquele dia. Talvez, né? A coragem, ela vem conforme a quantidade de álcool, né? Então, gente, mas lá, tem karaokê. Tem programação muito legal, inclusive esse domingo tem pagode. Se você gosta de um pagodinho, bora lá. E a gastronomia... Dá uma olhada aí, ó. Dá uma olhada, não. É muito, muito legal. É uma costelinha barbecue. É uma costelinha barbecue. Essa costelinha, inclusive, eu tava curiosíssima pra experimentar, porque o dia que eu fui fazer a live lá, o pessoal tava comendo na minha frente, tava com um cheiro maravilhoso e sair assim... Sabe aquela costelinha que desgruda o osso? Daqui a pouco a gente vai mostrar pra você. Tem um hambúrguer. Esse que é um hambúrguer bovino defumado, com bacon artesanal, queijo, prato e maionese de ervas. Isso aqui, gente, uma sobrecoxa desossada e defumada, servida com polenta ou batata rústica e molho jack. Batata, no caso, tem aqui. E, gente... Esse molho tá com uma cara boa. Eu vou pegar com a mão aqui pra galera. Olha essa batata. Tá, então... Misericórdia. E, claro, né, a costelinha. Costelinha. Tá, então... Que é suína defumada em madeira frutífera e assada em fogo baixo. Nossa, beleza. Aquele fogo baixo, sabe que desmancha? É bem essa, gente. Olha... E o drink diferenciado aqui, né? Os drinks também. Deixa eu largar aqui. Tem muitas opções, né? Tem muitas. Não, a gente foi lá, o dia que a gente foi mostrar a inauguração, não faz muito tempo que inaugurou aqui em Chanchere. Se você não sabe onde é que fica, é bem fácil de se localizar. Sabe a rótula dos anelos lá na Vitor Konder? Tá bem ali na rótula dos anelos. Você vai ver já a fachada Meltes Gastro Bar. Você pode seguir, inclusive, nas redes sociais. A gente vai deixar aqui, ó, o arroba deles. Já segue lá, porque eles têm nas redes sociais tudinho do cardápio. Tem os drinks especiais. Tem um pouquinho dessa culinária. Tem a programação. Segue, porque é muito legal. E rola muita música lá. O pessoal se diverte bastante. Eu tava acompanhando os stories. É muito legal. Quem vai lá pra cantar. Inclusive, a equipe do Canal Ideal diz que vai pra lá cantar, né? É, é. A gente sabe que tu não vai se livrar desse. Essa espuma de gengibre é maravilhosa. Esse meu aqui tá uma delícia. Muito bom por sinal. É uma soda, né? Uma soda. Eu vou ficar na minha aguinha hoje, porque eu vou gastar as calorias em comida mesmo. Tchau, gente. Obrigado.